Tão pequeno e tão sem ser o toque do abusador Logo cedo definido pela voz a sua cor Esquecido pelo pai a mãe que fez e não criou Mas agradecido a Deus por sua voz e seu amor Marginalizado estou por não ser mais um igual Incapaz de ver beleza em seu corpo natural Em Deus abombrado por não ser um padrão real Mas compreendeu que o mundo seu e tentar nunca faz mal E eu sou a voz da resistência preta E eu sou o que vai enfrentar minha bandeira E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar E eu sou a voz da resistência preta E eu sou sendo a resistência preta E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar E eu sou qualquer que eu aprendi a me amar E eu sou porque eu aprendi a me amar A esperança preta E eu sou porque eu aprendi a me amar Tchau, tchau.